Evangelho do dia São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Arcanjos Festa 29 de setembro de 2020 Evangelho, São João, 1, 47 e 51 Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo, sobre o Filho do Homem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 1, 47 e 51 Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Tu creis porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo, sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL